Vamos dar continuidade então nos pontos no estudo da linha das almas dentro aqui em Banda Luciferiana, né? Geralmente a gente toca alma junto com Mussurumbi e aí eles se confundem, então esse projeto aqui vai dividir o que é alma, o que é Mussurumbi vamos dar continuidade nesses pontos Música Vem, vem lá, vem lá, vem lá e me julga andar e não moon ver. Vem, vem lá, vem lá e me julga andar. Vem a respeito do meu filho Esse terreiro quando ele chegar Esse joelho do antigo É respeitado para o meu Deus Vem a humildade do meu amigo O que manda ele vai levar Vai desfazar no judeiro Vem ao mundo o que vai entregar Vem a um homem creio Vem vem lá Vem vem lá Vem a um homem creio Vem vem lá Vem vem lá Vem vem lá Vem vem lá Vem a um homem creio Vem a um homem creio Que eu te chamar É no malê É no malê É no malê É no malê Que eu te chamar Tchau, 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 tchau Música 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 Música